Música Dados estatísticos do programa de transferência de renda Bolsa Família mostram que nos meses de abril e maio deste ano mais de 14 milhões e 700 mil crianças e jovens inscritos no programa tiveram acompanhamento da frequência escolar Desse total, 96% dos estudantes cumpriram o mínimo de presença exigida que é de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de 75% para jovens de 16 e 17 anos Essa é uma das contrapartidas para que as famílias recebam o benefício De Brasília, João Pedro Neto Música Música